Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu Estou aqui para deixar tudo bem explicado para você. Dociê Todo Mundo é um experimento Poético Visual Documental Que nasceu nos processos de criação de uma peça E ampliou-se para a quarentena. No canal do YouTube, a cada semana, até outubro, Traremos reflexões dessa humanidade pandêmica Que espera um futuro melhor com as temáticas. Deus Amor Família Amizade Coisas E Morte É isso? O projeto dociê Todo Mundo É um desdobramento documental em formato virtual Do projeto original De uma montagem teatral Da peça Todo Mundo Edição 2020 do TCP Teatro de Comédia do Paraná O texto escolhido foi Everybody Do Brandon Jacobs Jenkins Em que Deus pede para a morte falar com todo mundo. Pede uma inesperada prestação de contas e um balanço de como a humanidade passou o seu tempo na Terra. O projeto é também uma reflexão desse coletivo tão heterogêneo de pessoas. Que formam o elenco e seus pares. São 12 artistas que buscam no seu fazer e no seu ser. Novas maneiras de interagir neste mundo tecnológico, higiênico e mascarado. Belo. Brandon Jacobs Jenkins. Everybody. É isso? É isso? Mato. 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 A CIDADE NO BRASIL